E aí Fala galera do canal Farmer Gamer, tudo bem com vocês? Fala galera, beleza? Tranquilo? Então vamos logo pro Farmington, vamos jogar um Farmington aqui Mapinha VIP, tá? Mapinha VIP não, não é VIP Está em fase de fabricamento Ai zá Apresentar pra vocês aí a TC55 Trava não games, trava não Agora o mapinha, tem muita coisa ainda pra arrumar Isso aqui é pra ser um mapa que vai completar tudo o PDA ali Vamos ver Pegar a TC Ah jogo, carregue Tá, mas tá atirando Aí, carregou Bem galera, essa daqui é a TC55 Mais umas novidades aí Essa plataforma aqui É pra ser uma plataforma de 15 pés, né? Uma plataforminha de... Oita! É uma plataforminha de 15 pés que eu tô fazendo pra ela Aí tem a tampa aqui também do granuleleiro Quer ver? Quando você droba ela, a tampa fecha Quando você desdobra, a tampa abre Né? Menino, bom Ó os cubos da roda ali Tá vendo? Não fica mais... Girando junto com a roda Ele vira junto com a roda Mas ele não fica girando Ele vira, né? Como qualquer... Como... Como os da vida real Porque tem que virar, né? Tem umas coisinhas que eu tenho que... Que agora que eu voltei da escola Eu vou tá arrumando No caso vai ser... Ó galera Mostrar pra vocês também As rotações que eu tenho que arrumar agora Olha lá o picador, ó Provavelmente... Não sei se vocês olharam muito A questão de rotação Essas máquinas minhas Mas... Ó Ó Eu vou ligar o picador Você vai ver Antigamente você ligava o picador A hora que você desligava Ele travava na hora Ele desligava rapidinho Agora não Quer ver? Ele tá igual na vida real Você ligou Ó Tá com... Esse dia eu fui com meu pai Eu me inspirei Eu peguei a rotação Que ele tem na 5090 E ponhei aqui Entendeu? A rotação que ele tem lá na 5090 Do picador Aqui no qual é É 2.900 RPM 2.900 RPM Ó Ó Desliguei a máquina Agora eu saí dela Vim aqui atrás E o picador ainda tá Tá desligando Olha lá Claro que ainda tem que sincronizar a polia Tem que sincronizar todas essas polia Polia arada Tem que fazer um monte de coisa Essas polia aqui do cano Tá vendo? Essas polia aqui, ó Essas polia aqui tem que ser tudo sincronizado ainda Olha Essas polia aqui, ó Eu tenho que sincronizar todas elas ainda Entendeu? E essa daqui, ó Ela não pode parar de girar Então eu acho que eu vou Eu vou tentar fazer um esqueminha Depois que você desligar a industrial Ela vai ficar girando pra sempre Vamos ver E daí tem que sincronizar essa polia Essa daqui, essa daqui E aquela lá, né? E como vê ali, ó Tá vendo? Tem que sincronizar Essas duas polias Essa polia Essa aqui Essa aqui E a lá do picador Né? Pra sincronizar certinho Com o picador Tem que ajeitar isso Os grãos ali, né? Onde cai certinho Deixa eu ver se o chato Tá funcionando aqui Que eu não sei Faltam algumas coisinhas ainda Na máquina Mas A gente vai fazendo aí, né? Salve aí, galera Que tá na live Olha lá Tem um monte de gente, moço Pera aí Já mando salvo pra vocês aí Carma aí Meu Deus Então o Vinícius tá aí, ó Vinícius Então onde é que você apareceu, Vinícius? Deixa eu mandar a sárvica Pra vocês aí, pesada Ô, Carlos Barbeiro nada, rapaz É Menina tolada É o C Ó, Vinícius Ó, Vinícius Beleza, rapaz Gustavo Salve, Gustavo Salve, Vinícius Salve Todo mundo aí Que tá aí na live Tem que sincronizar Tudo Essas puliaradas aí, rapaz Olha lá O picadorzão Ligando, ó Ó, daí tem hora Que o bicho Par de rodar E começa a rodar Pra trás Lá E começa a rodar Pra frente De novo Faltou a hora Só que o farming Ele tinha que ter O negócio ali Pra As peneiras, né As peneiras Começar a pular Pra trás Pra frente Ali Complicado Complicado Acho que até Dá Pra Fazer isso Eu vou Tentar Depois Tem que Sincronizar Os negócios Com o giro Do motor Ó, Vinícius Aquela Acho que Aquela Polia ali Ela roda Conforme o motor Não é não Né galera Fala Se eu não me engano Ela roda Conforme o motor Daí tem as Redução Certinho Tem que correr Atrás De rotação Quantos RPM Vai o motor No A55 É Nossa Tem que caçar O manual Da máquina Viu galera Ó Vem umas coisinhas Deixa eu ver aqui Ó Aqui ó Contém os tipos De produto indicado Máquina toca De 15 19 pé Só que 19 Tem que ter Umas modificações Pra ela tocar Tocar 19 pé Não Vinícius Você só aparece Do além Mesmo Né pé Olha lá Ô Gustavo Não sei Pra mim Eu tô vendo A live Aqui Não tá Travando Não Ó Tem capacidade De 4000 Adaptada Com Hidroplus Motor De 133 Cavalos De 6 cilindros Na minha Modelo Do Luiz Henrique E a O modelo Base É do Luiz Henrique Mal sofrimento Pra montar Esse trem Foi meu Aí Raizar Bicho Véio Uma coia Caçambada Aqui Nesses muros Tem bastante Coisinha Pra arrumar Nela Ainda Galera Agora Que eu Agora A gente Para Pra olhar Assim Sabe Eu postei A ver Um dela Assim A gente Não parece Que tá Com bug Mas Daí Depois A gente Para Pra olhar Na máquina Assim Ó A gente Vê Que tem Umas Coisas Erradas Entendeu É Tem uns Reflexos Reflexos Que tinha Que eu Tirei Do vidro Sabe Que Deus O Livre Você Ponhava Você De noite Assim De Tardezinha No jogo Quando Não Usou Real Da Elite Aqui Que eu Uso Né Enforcando Os Bicos Não Essa Prataforma Ela tá Meio Bugada Ainda Eu tenho Que arrumar Essa Prataforma Aqui É Pra Ser Uma 15 Pena Só Que Ela Tem Que Eu Tenho Que Arrumar Umas Coisas Nela Ainda Minha Máquina Tá Com O Giroflex Aqui Daquele Jeito O Alertinha Olha O Alertinha As Luas Tá Mesma Coisa Ainda Não Mexi Nas Luz Não Acho Que nem Vou Mexer Também Porque Eu Acho Que Ficou Bem Legal Acho Que Ficou Bacaninha Até Ficou Com a Card É Mal Ó Tá Girando Certinho Aqui A Rosca Sem Fim Da Caçamba Tem Coisa Que A Gente Não Consegue Fazer Mas A Gente Tenta Fazer O Que Dá Olha A A Aquele Cardão Ali Mesmo Eu Vou Ter Que Dar Um Grau Na Aquilo Ali Aquele Cardão Ali Eu Vou Ter Que Dar Uma Arrumada Na Aquilo Ali Pra Ele Ficar Parecendo Um Cardão De Verdade Eu Vou Nossa Tá Deu Uma Travada Na Eu Vou Tá Arrumando Aquele Cardão Ali Pra Ele Ficar Realista Ele Vai Rodar Também Se Pra Ponhar Vamos Ver É Pra Ficar Uma Máquina Bem Bem Gostosinha De Jogar A Ideia É Essa Eu Tô Fazendo Primeiro Com Essa Daqui Galera Pra Depois Ponhar Rapaz Transmissão Ao vivo Offline Ah Você Tá Brincando Não Teus drivers, salve teus drivers Ô Vinícius Tem que ir no comboio lá, né Senão eu ia fazer uma live de duas horas Hoje É, voltou a live stream A live striche A live estrocha Galera, obrigado por você que deixou o like Tamo junto, pesado Ah, louco, Teus Ô, louco Ô, Teus É porque você nunca jogou com as Com as coelhadeiras aí Dos alemão, hein Que lá tem Uma de carona E tem um Jaxa 4 Aquela coisa lá, mano Meu Deus do céu A minha não passa nem perto Daquelas coelhadeiras lá Mas valeu aí, velho Tamo junto aí Se você acha que tá filé A V1 dela Você dá uma Acho que eu vou Ajeitar Olha o Vinícius Olha lá o Vinícius Tá risada Ei Vinícius Dá risada Ria mais um pouco As luzes da máquina Tá queimada Tem que arrumar essas partículas Olha Você quer saber de uma coisa Eu vou arrumar essas partículas É Anderson Marcona Beleza Rapaz Tranquilão Encheu 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 a coelhadeira Vamos ver se nós conseguimos fazer uma volta aqui Ai Vai dar muito certo isso aqui não Vai dar muito certo isso aqui não Ô Deus Que isso Tamo junto Mas tem umas BR Que é top Também Eu vou Vou dar uma olhadinha lá depois Ô Teus Teus driver Driver né É né Vai que eu falei errado Que eu falei errado O cara me xinga aí ainda Ai Eu vou Dar uma olhadinha lá Ô Teus Daí eu Eu aceito Sei lá Assim Tem umas Tem uma Tem uma galera que eu não sei quem que é Sabe Daí eu Não sabia Porque aqui teu nome é Teus Driver Daí lá é É Matheus né Daí eu fico meio perdido Ó Nem encostou a plataforma Vamos ligar o alertinha da máquina Girou freques e coisa nada E change em Ó Descarregar a maquininha Tem que erguer mais essa câmera aqui da escada Porque Tá muito baixinho Parecendo que o cara é um anão Aqui galera Apertando 6 aqui Liga a luz do cano da máquina Só a luz do cano né Se você quiser ligar a luz do cano Todas as outras Você aperta duas vezes F Isso aqui é mais pra de noite né É É pra de noite né Se eu conseguir fazer As coisas que eu quero Acho que o angulamento desse cano Eu vou apanhar 95 Pra ele vir mais pra frente aqui ó Que eu acho que Ele vem mais pra frente Não vem não 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 Tá quase descarregando Quase terminando descarregando O picador tá girando ainda Não né Tá nada Galera Esse caminhão aqui também é muito top Nossa senhora Oi Yuri velho Beleza Ó o Vinicius quer que eu mostre Por dentro do caminhão Mas é um Ó Vinicius Mas você já enche o saco né cara Tá louco Mas eu vou mostrar Por dentro do caminhão sim Pera aí Deixa eu abrir a porta aqui Vou abrir a porta do caminhão antes Aqui ó Por dentro do caminhão Aqui ó É que não dá pra Mexer a câmera pra baixo Mexer a câmera pra baixo Pera aí Deixa eu sair e entrar Ô Teus Ô Teus Valeu cara Tamo junto Ela vai ser postada viu Essa aqui vai ser postada Tamo junto cara Então essas luzes aí Foi uma ideinha aí Que eu tive Então a planta forma Teus Ela vai vir Ó Eu tenho Eu tenho uma T657 Uma T657 postada aí Duas na verdade Que eu postei né Que eu converti do farm em 1 Do farm em 13 É Converti não Eu deixei Qual é No farm em 13 Daí elas Vem com Ó Eu vou fazer assim ó As mesmas Plantaformas Que vem com elas lá Que é uma de 17 pé E outra De 19 né Essa plataforma Aqui é 15 pés Então ela é Bem pequenininha mesmo Bem menor É Perto das outras Ela é menorzinha né E eu tô vendo Que a live começou a travar Acho que minha voz Deve tá Minha voz deve tá Cortando tudo Tomar que não Ela é uma Ela é uma plataforma Bem menorzinha Do que as outras No Né Né Você pode ver Que é bem menorzinha Que a 19 17 pé Entendeu Só que Como Como ali tá escrito Que Ela suporta Até 19 pés Pelas minhas pesquisas Eu vi que ela Ela pode até pegar 19 pé aí Com as modificação né Mas Umas polia Mais nova Umas coisinhas aí Claro que não vai Andar na mesma velocidade Que a Que a Plataforma original Toca Toca né Então daí Eu vou Vou Vai tá indo junto Com ela aí A plataforma De 15 pés E a Plataforma A plataforma As 15 pés Vai ser a original dela E vai ir a de 17 Também Pra você quiser Pegar uma Ué É louco Pra você quiser Uma plataforma Mais Maior né Como essa Máquina aqui Ela vai ter Ô Teus Se você quiser Tem uns Tem uns Tutorial No Youtube Tutorial Esse aprende Fá 5 Tutorial Aí Ah Ah Não Não travando Minha voz A live Dando pra assistir Não travando Minha voz Tá Tranquilo Vou ligar a máquina Aqui pra vocês Verem o aplicador Genetiano Galera Eu vou pedir uma coisa Pra vocês aqui Enquanto eu ponho Meu celular Pra carregar Vocês querem Que eu vou ali Vocês querem Que eu feche o jogo Vou ali É Mexo na coelhadeira Deixo essas Polias aradas Aí rodando Do jeito que É pra ser Daí eu volto Com as polias Rodando Do jeito Que eu passei E vocês Eu já mostro Pra vocês Vocês querem Que eu faça Isso aí Vai demorar Muito não É cerca Dez minutos No máximo Diga aí Eu ponho O celular Pra carregar Ô Teus Eu vi um Eu vi um aqui Que tem Tem tutorial Eu tenho um tutorial Salvo aqui Não Meus favoritos Ele é como Ponhar partícula De picador E no canto Da máquina Eu vou tentar Teus Não prometo Nada Cara Nossa senhora Eu tento Não Ô Bess Se você Conectou De novo Então Funcione Pera Por que Que não Tá saindo O som Do farm Cadê O som Do farm Quer sair O som Do farm Não Tá saindo Sim Ou não Não Tá saindo Bem galera Aquela luzinha Ali ó As luzinhas Que tá acesa Nossa Meu amigo Começou a dar um soluço Aqui agora As luzinhas Que tão acesas Ali Pois é Pois é É uma coisa Que eu quero Aprender Também Põe a partir É Põe a script Na corredeira Eu sei Eu sei mexer em algumas coisas Tipo Eixo flexível Eu queria aprender Põe a script De abrir a tampa Sabe Esses scripts Tinha vontade De aprender Mas É complicado demais Hoje tá complicado Fazer live Galera Vocês me Vocês me Desculpe Aí ó Essa máquina Aqui Ela tem uma Ela Aqui no No jogo Ela tem um O sistema de flutuação Dela Ah não Mas não vai Vai começar Soluço Logo agora Que eu tô fazendo live O sistema de flutuação Dessa Dessa Máquina Aqui Ela é O sistema de flutuação Dela É um sistema elétrico Tá bom Aqui no No jogo Eu ponhei como Eu ponhei pra ser Um sistema elétrico Adaptado Que você pode ver Que ela é bem rapidinha A plataforma Entendeu Ela é toco raivoso Beleza Eu acho que eu vou Você falou Põe uma antena PX Nela Né O que você acha De eu fazer um opcional Com a antena PX Você baixa a máquina Lá Vai ter uma pastinha Lá Chamada Antena Antena Ô meu Jesus Antena PX Ah não Live Não cai Não Filha Dua Mãe Nossa Eu tô ficando Brabo Já com essa live O negócio Tá sem leg Do nada Começa a travar E cai Rapaz Do céu Boa noite Carlos Parou agora Live De putaria Parou Não Então vamos embora Pois é Ô Teus Eu mexo Eu mexo um pouco Xml Porque Xml É o in-game Da máquina Né Então Eu 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 sou Lá da Bom Jesus Lá na Bom Jesus Eu mexo com o script Entendeu Só que Esse mod aqui mesmo Ele é meu Entendeu Ele não é da Da equipe Olha Olha Desengatou a plataforma Burro Tem um CBT Que eu postei Que ele é Parceria da equipe Ninguém Da equipe Me ajudou Mas Mas Eu postei ele Sendo da equipe Entendeu Aquele CBT Que tá lá Na Fazenda Apresentação Da Fazenda Rio Grande É isso aí Vamos ali Pegar Pegar Vindo agora Pegar aqui Descendo a base Pois é Carlos Hoje tá complicado De fazer live Começou Começou bem Daí começou A travar Agora Ó galera Ó galera Ó Como é que é Aqui no Paraná Você acha que na vida real Não é assim Na vida real É a mesma coisa Cordeirona Joga a bundona Dela pra baixo Ô meu amigo Mas não tá fácil Vida real É a mesma coisa A máquina Joga a bunda dela Pra baixo Assim ó Daí você tem que Tem que ir Assim Tem que ir Delado com a máquina Ó Pra vocês Não sabem Tem uma luzinha Ali que é Da flutuação Entendeu Flutuação Que essa 57 Aqui ela Ô Teus Não tinha Ô Teus Não tinha capotado E estourado o pneu Não Tinha nada Ali ela Ela podia Ela podia Sair escorregando Sabe Ela podia Sair escorregando Pra esse lado Aqui ó Tá vendo Ela podia Até sair Escorregando Pra cá Mas estourar o pneu E capotar Não tinha feito isso Não Que aqui tem Aqui Aqui tem lugar Que a máquina Vai de lado E não tomba Já aconteceu Com você aí Vinícius Você tá Coelhando a máquina Se entortar Tudo assim Fala pra ele Máquina Se entorta Tudo Opa Encheu Mais uma Caçambada Vamos lá Brasile Subir Coelhando Deve ter jogado Tanto fora Olha lá Lua Toca Sambinha Olha lá A máquina Travou Luzinha Da Luzinha Da Descarga Ô teus Pra colocar O script Primeiro Você tem que ter O script Que você quer Colocar Entendeu? Você tem que ter Você tem que ter Ele certinho Do jeito Do jeito que ele é Você tem que ter O script Você tem que Mexer No xml Você põe O script Na pasta Do mod Vai lá Faz tudo Os esquemas Que tem que fazer Pra instalar O script No xml E no mod Desk Também tem Umas coisinhas E dai No xml Você arruma O script Na máquina Eu sei Porque eu já Já tentei Já tentei Fazer uma vez Mas não deu muito certo Não Ô Carlos Tá lá na Tá lá na Farm da roça Lá Pode ficar Farm da roça Pode ficar Da bom Jesus Tá lá Tá lá perdida As bichinhas Esse mapa Aqui galera Tá Tá Eu tô fazendo ele Essa roça Que eu fiz lá Em 2017 Essa roça Aqui Lá no mês 11 Lá Mês 11 Dia 28 Por aí Mês 12 Essa base Foi no fim Foi no fim Do mês 12 Eu acho Que eu fiz Essa roça Aqui Eu não terminei O mapa Ainda não Né Ó galera Falar pra vocês Eu tô Eu tô pensando Na outra Máquina Que vai ser A de A Com os pneus Fina Trai Vai ser A versão Mais simples Eu quero Que vocês Me digam Ô Toco Eu monto Os mods Faço Umas coisinhas Aí Que essa T655 Aqui Ó Eu vou Tô dando Os créditos Aí pro Pro Modelo Que o modelo O modelo Em si É do Luiz Henrique Ele parou Com o farm Entendeu Só que eu fiz Eu faço Tantas coisas Eu fiz Tanta coisa Nessa coideira Aqui Que eu considero Ela como Ela é minha Mas os créditos Tá lá Certinho Entendeu Eu Eu monto Mod Faço Mod Entendeu Essa aqui É eu Tô mexendo Aí Ó Que É Uma T655 É Não tem Uma T655 Do farming T655 Ateus Eu tô ligado Só que Teus Aquele picador Lá Tem uma Faia A hora Que você Sai da Máquina Ele Desliga Né Aquele picador É meio Estranho A hora Que você Sai da Máquina Ele desliga Daí Não fica Muito Real Tinha que Ser igual O picador Aqui Da Tczona Desliga A máquina Na chave Desce Da coideira Vai lá O picador Ainda Tá parando De rodar Mas é Assim Na vida Real Também Desliga A máquina O picador Vai Tempo Ainda Pra Parar De Pra Bater As Faquinhas Que você Escuta O Tim 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 Dini Ô Teus, uma coisa que eu te aconselho É você montar a tua máquina em cima daquela Daí vai ficar mais fácil pra você Viu? Ô Toco, auto-aumenta Auto-aumenta Eu moro na cidade Mas É porque na É porque aqui No lugar, na fazenda Ali não tem Não tem internet, né cara? Só por causa disso Mas eu vou pra roça Com meu pai Fazenda lá Só moro mesmo na cidade mesmo Porque Morei 11 anos lá na Lá na fazenda lá Agora que tem a casa aqui na cidade Também não E é pertinho também do silo Quando meu pai trabalha aqui e tudo mais Então daí não Ó, eu fiz errado aqui, ó Você viu que eu dei ré ali na subida? Se fosse na vida real A máquina não ia aguentar dar ré ali Se fosse na vida real Só se ela tivesse uma bomba hidráulica aqui De uma... Deus me livre Tinha que ter uma bomba hidráulica De uma... sei lá, eu acho que se fosse uma bomba hidráulica De uma 50-90 Como essa máquina é levinha Ó o eixão, ó Fazendo pressão sobre o eixão A máquina Como essa máquina aqui é uma 55 Ela é pequenininha Talvez subir Mas eu acho bem difícil O hidrão da 57 é bem louco Então, Deus, continuando Eu moro na cidade Só que... É... É... Quando... Todos os domingos aí, né? Porque tem aula Tem catequese Fazer Sempre que dá Eu vou com meu pai pra roça lá Rapaz do céu Como é que corre o lugar desse aqui, ó Vai lá, ó Quer ver se corre com a CR aqui, ó 55 com... Com kit elétrico de flutuação Tá... Tá... Tá se complicando pra correr aqui Eu quero ver se corre com a máquina grande Então, Toco É que ela é... Ela é uma máquina adaptada Pra hidro, né? Ela não é hidro originalmente Ela não é hidro original Essa máquina aqui, entendeu? Por isso que eu optei por deixar Sem o hidro escrito Sem o hidro escrito ali do lado, né? Será que eu vou... Será que eu vou ter que espancar Um cachorro aqui ainda? Tá louco Tem que... Tem que quebrar um cachorro no pau Daqui a pouco aqui Então, eu não... Eu não... Eu não escrevi... Toco Eu não escrevi hidro no lado dela Porque ela é uma máquina Que é adaptada a hidro, entendeu? Essa daqui Ele é um modelo mais antigo Da T-65 Eu não sei se o mais novo tem Ô, Toco Aqui também é assim, cara Sul do Paraná Mas é assim mesmo O Paraná, homem Complicado Ô, Teus É assim, cara? Eu não sei Eu não sei fazer tudo isso Não, moço Mas... É porque... Eu... Eu creio Que não tem no jogo, sabe? Lá no Farming 17 Essas coisas aí Tudo tem no jogo Entendeu? Por isso que é mais fácil Você fazer um... Porque lá no Farming 17 Lá os caras não fazem Negócio bem feito Porque não quer Falar pra você Falar pra você a verdade Viu? Eles não põem as coisas Pra funcionar Porque não quer Porque tem... Tem de tudo lá Pra eles Entendeu? Quem mexe com o modo no 17 Deve saber disso daí Quem faz os modos bem feitos lá Que é o agricultor A galerinha aí também faz Tem umas galera aí Que faz modos bem feitos lá Porque lá o cara não deixa top Porque ele não quer Entendeu? Eu posso até tentar Fazer esses esquemas aí Só que eu não sei Se tá certo Olha o ratão aí Olha aí ratão de taipa Ratão de taipa Bom? O senhor tá bom? Olha ratão T-55 nos morros Rapaz Mas esse gráfico aqui Tá bonitinho Até que tá mais ou menos Pois é Essas faixas aqui Essas faixas pretas Você fala essas faixas aqui né Então Oi rapaz O grangeiro O grangeiro Aqui grangeiro Vem jogar farminquinhas aqui Grangeiro Vem jogar com essa coisona aqui Quer jogar com esse tranqueira não? Ei grangeiro Salve Tamo junto É Não Vem mais pra trás A T-557 Ela é a 96 Acho que é dos 90 Até 2001 Pesado Dos anos Dos anos 90 Até Que a T-557 Ela Ela De 96 A 96 Ela é com essas faixas pretas aqui Daí a 2001 Já é com as Faixas da 2002 Olha rapaz É cagado Oh meu do céu Não faça isso Eu virei pra baixo Não pode Olha as luzes de freio Alertinha Tá acho que aqui Ah não Ainda tem um Ainda tem um Quebradinho aqui Ela tá com sujável marrom Nas rodas E no rodão dela Quem não sabe o que é o rodão É aquele ali Beleza Se vocês Se vocês querem essa máquina Se vocês querem que eu Vai capotar essa máquina Oh rapaz Capota não Aqui é Aqui é brutalidade Ah louco Teuza Se você me deixar Emocionado Fechou aqui Fechou aqui embaixo Oh Oh Teuza Ela Ela Desse jeito que ela tá Aqui Ela tá pesando É 24.7 megabytes 24.7 megabytes Eu espero que eu poste Ela com menos Que isso Espero postar Ela um pouquinho Mais leve Nem que seja Um megabyte Mais leve Só que eu quero Postar ela mais leve Do que tá Depois que eu terminar Ela eu vou fazer Uma diminuição De peso Nela Vou diminuir O peso Eu vou ver Eu vou Tirar tudo O que não precisa Tudo que não tá Usando no i3d Dela Eu vou tá Tirando dela Daí a gente vai ver Se ela vai ficar Mais leve Ou não Agora não tem mais Perigo de capotar Não Já saí Daquele lugarzinho Ali Acho que é o pior Lugar que tem Aquilo ali Aquela base Ali é complicado Aquela base Inteira Ali é ruim De coer Vê se eu ponho Uma luz de ré Luz de ré Eu sei que tem como É só pesquisar Se ver se a Tc55 Tem luz de ré Se ela tiver Fechou Ô grangeira Essa daqui Só tem no farm em 15 Não sei se alguém Vai converter Um dia Sei lá Aqui no farm em 15 Ela tá com O eixo O eixo dela O eixo dela é Ô rapaz Eu vou ter que Quebrar um cachorro No pau Tô meditando Com esse cachorro Já Ô grangeira Aqui no farm em 15 Ela tem um monte Ela tem Umas coisinhas Cheio das coisinhas Aqui Ô toco Pra até falar a verdade O que eu espero Do farm em 19 É um farm em 17 Mexido Entendeu Agora se você For falar pra mim O que você quer No farm em 19 Ai Mas eu tenho Uma lista enorme Cara Ô grangeira O problema É que eu não tenho Não tenho O farm em 17 Sabe Não tenho E E nunca Eu mexi só Um bem pouquinho Com o farm em 17 Entendeu Daí é É meio complicado Eu meter o louco Assim Mas talvez Um dia Quem sabe Que não tem Ninguém que saiba Mexer com o farm em 17 Que eu conheço De confiança Né Só se eu mesmo Tentar converter Pra vocês Que jogam Farm em 17 Jogar com ela Você tá pedindo Aí né Grangeira Eu posso Até tentar Talvez Né Vamos ver Terminou Descarregar Nossa Tá vendo Que é O cano da máquina Ela Não Tá certo Coer mais uma Nas bases Lá Vamos lá Vamos lá Coer nas bases Descer Torando Aqui Ó O Carlos Ele tá Tá assistindo A live Tá jogando Farm em 15 E Carlos Farming 19 Eu 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 queria Muito que o Farming 19 Ele Ele Viesse Com Quando Quando você Enchesse a Máquina Dependendo Da Máquina Se ela Fosse Nova Antiga Nossa Tem muita Coisa Tudo Essas Tudo A industrial Da máquina Inteira Funcionando É Sistema De Correia É E um Sistema De Correia Nas Máquinas E que Seja Fácil De Mexer Para Os Caras Que Mexe Com Mod Entendeu Fosse Um Negócio Fácil De Mexer Que Não Fosse Complicado Igual É Que Não Tem Como Você Tipo Não Tem Como Você Fazer Um Sistema De De Correia Que Funcione Aqui Não Tem Não Tem Como Você Fazer A Correia Em si Então Eu Acho Que Tinha Que Vim As Correia Funcional Hidro Tudo 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 Que Tem Numa Máquina De Verdade Tudo Que Tem Um Trator De Verdade Tudo Que Tem Qualquer Máquina De Verdade Tinha Que Ter No Jogo E Vim Essas Máquinas Antigas Aqui Também Tc 55 57 Tem Anel Roll No Jogo Mas Não Tem As Máquinas Que A Gente Que A Gente Quer Né Tc Zonas CR 90 60 Entendeu Tem As Marcas Mas Não Tem As Máquinas As Máquinas Top Zera Coelheira Da Valtra Entendeu Aquelas Antigona Da Valtra Também Quadradona Eu Acho Que Tinha Que Vim Mais Mais Mior Mais Animação É Com Coisa Aí Que Facilitasse Mais Para Os Caras Que Mexem Com Mod Apesar Da Que Faz Os Mod Top Que A Galera Joga Né Que O Jogo Fosse Um Jogo Leve Bom E Que Tivesse Bastante DLC Né Fosse Um Jogo Eu Acho Que O Que Falta Nesse Farm 15 Aqui Farm 17 É As DLC No Farm 17 Eles Começaram Investir Em DLC Mas Aqui Aqui Eles Faz Entendeu Eles Pegam O Jogo Faz Três DLC Pro Jogo E Depois Larga Entendeu Eu Acho Que Eles Deveriam Fazer DLC Enquanto Ainda Tem Gente Que Joga Entendeu Eu Mesmo Se Acha Se Tivesse Uma DLC De Cana Aqui Para o Farm 15 Eu I Comprar Quem Que Não I Querer Né Agora Eu Tô Pensando Em Fazer Um Mapa Que Tem Cana Usando As Coisa Que Tem No Jogo O Agricultor Velho Chegou Também Sarve Surtabão Olá Galera As Luzes Da Cédula Ave Maria Ó O Solar Deu Uma Loqueada As Luz A Cédula Lá De Fundo Corretinha Tranquila De Noite Isso Nem Quanto Que Eu Tô Correndo Aqui Ó Isso Também Vai Ser Corrigido Galera Agora Eu Acabei De Pensar Aqui Numa Correção Pra Isso Fazer Tipo Um Painelzinho De Bordo Ali Na Que Você Ligar A Luz Vai Acender Um Vai Acender Uma Luzinha Branca Que Vai Mostrar A Velocidade Maior Que Você Acender A Luz Se Apertou F Vai Aparecer Um Negocinho Branco Ali Tá Vendo Onde Que Tá A Velocidade Vai Aparecer Um Negocinho Branco Atrás Da Velocidade Eu Acho que Vou Trocar Essa Velocidade De Lugar Talvez Eu Ponha Aqui Pra Não Atrapalhar Ali O Victor Tamo Junto Só na Corretinha Do Soja Aqui Com A T T Zona 55 Acho Que Eu Vou Pegar Esses Números E Colocar Aqui Da Hora Que Se Apertar F Vai Ligar Olha Embaixo Ali Sei Lá Vamos Ver Onde Vai Ficar Legal Da Hora Que Se Apertar F Vai Ligar Um Tren Tren Branco De Fundo Daí Vai Dar Pra Ver A Velocidade Depois Os Números Em Preto Olha Vai Ficar Bacana Eu Não Prometo Nada Viu Galera Porque A Gente Nunca Sabe Se Vai Dar Certo Ou Não Eu Nunca Mexi Com Isso Né Galera Eu Acho Eu Eu E Vinicius Vamos Partir Lá Pro Comboio Lá Neurotruc Daí Talvez Mais tarde Eu Faço Uma Live Eu Continuo A Live Olha que Acabar O Comboio Lá Eu Continuo A Live Ou Sei Lá Ficar Aqui Jogando Farm Vamos Ver Farta Farta Acho Daqui Dez Minutos Eu Vou Daí Depois Eu Faço Mais Uma Live Beleza Buzinona Delay A Buzinona A Buzinona Galera Vocês Sabiam De uma Curiosidade O Comprensor Da Jundir Comprensor Das Máquinas Da Jundir A S Ô Teus Vamos Ver O Comprensor Das Máquinas Da Jundir Você Tem Que Licar Um Botão Zinho Pra Ligar Eles Entendeu Eles Não Fica Ligado Direto Então Ela Não É Uma Máquina Que Você Consegue Ponhar A Buzina A Ar Você Não Consegue Botar A Buzina A Ar Nas Nas Jundir Série S Só Se O Cara Fazer Uma Gambia Arra Lá Daí Dá Pra Apunhar Mas Com A Com A Máquina Assim Do Jeito Que Ela É Memo Né Não Dá Não Entendeu Se Eu Mesmo Se Eu Fosse Montar Uma 660 Não Ia Ter Buzina Ar Por Caso Desse Motivo Entendeu Então Daí Porque Se Eu Põhasse Buzina Ar Não Ia Ficar Uma Máquina Realista Olha Entrando Dentro Da Água Tá Louco Homem Mais Uma Caçambada Então Como Eu Eu Falando A Jundira É Uma Máquina Que Você Tem Que Quando Você Quer Usar O Compressor Dela Você Tem Que Ligar Você Liga Lá Dentro Vai Lá Pega Mangueira Passa O Ar Depois Você Tem Que Desligar Você Não Consegue Acelerar Ela Quando O Compressor Tá Ligado A Galera Que Fala Que Jundira Jundira Pega Fogo Aí Pega Muito Não Agora Se o Vinicius For Falar De Jundira Aí Vinicius Aí Vinicius Né Vinicius Meu Deus Menino Que Põe a Fogo Nos Motor Da 57 Lá Né Vinicius Ó Se eu É Aqui Parece Que É Reto Mas Vai Reto Ali Pra Ver Se Não Cai Dentro De Um Rio Passa Um Trem Por C Ali Ó O Caminhão Eu Acho Que O Caminhão Tá Pra Acá Parece Que É O Caminhão Não Sei Passei O Caminhão Ah É O Caminhão Ali Ó Caminhãozão Caminhãozão Aí sim Galera Descarregar Mais Ó A Chambada No Bruto Nossa De Primeiro Acertei O Caminhão Raiz Ah Bicho Bom Ah Eu Vou Ter Que Catar Um Cachorro Pras Orelha Não Não Vai Ter Jeito Ó A lua Lá Ó É Mãe Eu cato um cachorro pras orelhas Igual a minha Igual a minha É na vida real É no É no jogo Ah Vinícius Então eu não vou Não Também Não Fica jogando Farm Aí a galera Tá gostando Faz tempo Que eu não trago O vídeo Também É o Caminhãozão Tá aí Ah Sim Ô rapaz Eu achei Que não tinha Viu Não é a V1 Da minha TC Não Não é a V1 Da minha TC Porque eu acho Que igual Essa aqui Não tem No farm Ainda Sei lá Eu acho Que Essa Minha É a única Que tem Ó Vê lá Vai lá Na loja Vê se é A fotinha Vê se tá Escrito Isso aqui Eita Rapaz Vê se tá Pegando Vê se tá Igual Isso aqui Que pode ser A V1 Dessa daqui Porque Sei lá Eu acho Que a minha TC55 É a única Que tem no farm Ainda Postada Liberada Pra galera Ah então É a V1 Pia V1 É a V1 Dela então Ela não tem Essas luzes Mexidona Ela não tem As luzes Mexidas Ela é igual Só que Ela é Mais Simprona Saiu da máquina Tongo Olha lá Vamos embora Pois é Agricultor Eu nunca vi Também o TC55 Signo form Ô Deus Tamo junto Deus Veio Raizar Ela é Ela é Simprona Ela não tem Muita coisa Ela tem Um eixo flexível Já Já tem Um eixo flexível Tchau 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 Amém. Amém. Se você quiser pegar a minha máquina e deixar meus créditos, ponhar lá teu nome colado nela lá, teu nome escrito na estampa dela, quiser ponhar hidro escrito do lado dela, se você quiser personalizar a máquina de um jeito que não deixa de ser realista, eu não ligo não. Você vai ponhar uma antena PX, pode ponhar, não tem problema não. Então, se você ponhar uma antena PX e quiser passar pro teu amigo, pode também. O que eu não gosto mesmo é que o cara tire meus créditos, entendeu? Ah, pode ponhar, pode ponhar uma antena PX aí. Se você quiser ponhar teu nome no vidro assim, ó, fica bacana também, viu? Ponhar o nome no vidro da máquina, fica legal, hein? Ah, louco, Deus. Não, é coisa, tamo junto aí, PX. Amém pra você também, mãe. Entendeu? O que eu não gosto é que o cara ele pegue, modifique e poste com os créditos dele, entendeu? Mas se você pegar assim, se você quiser pegar e ponhar uma luz ali em cima do pneu ali mesmo, que tem nas 50 e 90, né? Na do cano azul, se não me engano tem. Se você quiser pegar uma luz e colocar ali, ó, dentro do picador lá, não tem problema nenhum. Põe até o nome no vidro. É o que eu falei, né? Se você quiser fazer uma modificação que, tipo, você compra a máquina, você não vai arrancar o rodão e... E, né? Se você comprar uma máquina, você não vai arrancar as rodas dela fora e trocar todas as rodas. Se você comprar uma máquina, você vai pôr o adesivão lá com o teu nome em cima. Não tem problema, né? Talvez você queira trocar as rodas também, pôr umas rodinhas brancas. Tudo bem. Ô, Teus, tamo junto aí, cara. É o que eu falei aí, os caras deixando meus créditos na máquina, não tem problema nenhum ele pôr o nome dele. Pôr umas coisinhas, não. Salve, Agente Games. Vou usar um pouquinho a câmera de dentro aqui. A plataforma é bem pequenininha, daí dá uma atrapalhada ali o... Visor da máquina, né? Painel. Falar pra vocês, galera, a diferença que vai ter dessa máquina aqui pra T-657, pra T-655 do pneu liso. Ô, Teus, o Durk, essa máquina aqui, ela... O Durk, se eu abrir o multiplayer, a live já começa a travar, pô. Daí é complicado. Ó, a diferença dessa máquina aqui pra que vai ter o pneu liso... Vai ser que aquela do pneu liso lá, ela não é hidro. Ela não vai ter a flutuação na plataforma, a plataforma dela vai ser fixa. Entendeu? A plataforma dela não vai tombar pros lados. Entendeu? Depois eu vou dar uma pesquisada, ver se ela vem com esse tombamento na plataforma de fábrica. Ô, Teus, então não combina. Eu te aceito lá no Facebook depois. Aí, qualquer dia nós combina jogar um MP aí. Depois eu vou dar uma pesquisada, então, pra ver se a máquina... Se ela vem com a flutuação de fábrica ou não. Porque se ela vem com a flutuação de fábrica, aquela lá do pneu liso, ela vai ser com o ar comprimido. Daí eu vou ver se eu... Provavelmente vai ficar igual a essa aqui, mano. No jogo, né? Porque não tem como mexer muito bem nessa parte aí. Mas se eu conseguir, eu deixo mais... Mais leve. Ô, Vinícius, não joga assim. Vamos ver se vai dar certo. Ô, Zé preguiçoso. Zé preguiçoso. É, Zé preguiçoso. Ó o tipo. Salve, Zé preguiçoso. Mais uma caçambada. Rapaz, sojinha tá rendendo bem, hein? Ô, Vinícius, 57 é... 56 sacos, né? Essa daqui deve ser uns 45. É uns 40 e pouco essa máquina aqui, eu acho. Aqui, galera. Só na escada da coelhadeira aqui, ó. Na escadinha. Ô, Teu, Zé, problema na live, pia. Falou, né? O que que é, Zé preguiçoso? Falou... Falou o quê? Não entendi, pia. O jogo é top demais, né, cara? Nossa senhora. Se dá pra mim, não tem jogo que bate o farm, não, hein? Pera aí, já tá enchendo as coisas, já? Ah, velho. Tá enchendo já. Aqui, ó. Descarregar aqui pra trás, aqui no truque. Ah, descarregou tudo, já. Então, Vinícius, ela tá com a capacidade de... Capacidade da... Capacidade da caçamba realista. E... Ela tá com o mesmo tempo... Ó, é... É parte de caçamba. Ó, é... Deixa eu falar certinho, pia. Ela tá com o mesmo tempo que ela tem pra descarregar na vida real. Eu ponho aqui no jogo. Entendeu? E a mesma... A mesma... Que aqui mede em litros, no caso, né? Então, tem que fazer uma continha aí... Converter de litro pra sacos aí, pra ver quantos sacos que dá a caçamba dela. Ô, Zé Preguiçoso. O farming é o 15, esse aqui. Ela é... Ela, Vinícius, ela... Ela tá igual a vida real, cara. O tempo de descarregar dela. Entendeu? E a caçamba... A medida do... Da caçamba dela em litros... É... 4 mil litros. Só que como... Como a gente põe a mais do que... Como ela... Quando você enche ela, ela sai pra cima da tampa... Ela tá com 4.200 litros aqui dentro do jogo. Tamo junto, Vinícius, velho. Você tá jogando farm, não tá, Vinícius? Você quer ela? Ou eu te passo. Essa plataforma tá afundando meio demais no chão, não tá, não? Ih, rapaz. Tá afundando meio demais coisa aqui. Olha lá, ó. Ah, já sei o que que tá acontecendo. Tô no pão de passe, então, Vinícius. Pra você jogar um pouquinho com ela. Ó, galera. Lembrando que essa máquina vai ser postada. Anda não, flutua. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. Tá certo. Anda não, flutua. Ela não anda, ela flutua. Ela não anda, ela flutua. É assim, Vinícius. É meu mapa, esse aqui. Depois eu tenho que pôr um silo aqui, porque ele tá sem silo ainda. Eu nem sei se tem venda as coisas. Eu acho que nem venda tem. Esse aqui é o mapa. Fazenda Araucária. Fazenda Araucária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. tão alto. Então tem que pegar um caminhão meio baixo, hein? Pegar esse 12-18 aqui, ó. Hein? Ahaha, amigão. Pegar esse caninha caçamba, não sei. Esse caninha granel? Esse caninha granel? Vamos pegar esse caninha granel? O que vocês acham? Esse caninha granel? Acho que eu vou pegar escamais aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Já comprei. Ah, já comprei. Ô, Zé Preguiçoso. 710 tá com bugzinho. Na hora que você liga ele, o jogo começa a travar. É, cara. Tem bug que é complicado, viu? Falar pra você. Eu gosto desses caminhões porque eles acendam o coisa aqui, ó. Ô, Zé Preguiçoso. Eu não peguei o 710 porque ele tá com bug. Na hora que... Na hora que você liga ele, ele... O jogo começa a travar, sabe? Senão eu ia pegar ele. Tudo bom, amigão. Peguei esse camasso aqui, ó. Ele é um caminhão... Um caminhão bem legalzinho. Tem as luzinhas no painel aí e tudo mais. Deixa eu dar uma avançada nesse tempo aqui que tá muito escuro. Fazendo o Paraná, né? Conheça esse mapa aí. Eita Deus, véi. Tamo junto, piá. Ô, Vinícius. Vem aí na live. Ô, Zé Preguiçoso. Vai sair, é? Falou, piá. Tudo de bom. Tamo junto. A hora que eu arrumar o 710, nós cata ele, viu? Tá bom, Vinícius. Achei que você tava no PC aí, daí você já ligava pra mim aqui e eu pautorava. Nossa, eu deixei a máquina ligada. Vai lá, Teus. Vai lá. Não vou nem largar o caminhão aqui, senão vai afundar esse troço, véi, aqui. Olha lá, ó. Já sujou tudo. Menos a gabina. Você vê que o caminhão, ele é montado em cima de outro, quando ele suja umas partes e não suja as outras, tá vendo? Você já vê, você já percebe que o caminhão, ele não foi feito pra ser aquele ali. Peraí, deixa eu avançar o tempo aqui que tá complicado. É, agora melhorou. Finge que nós foi dormir lá em casa. Fechou. Foi. Pronto. Aí, ó. Enchei esse caminhão aí. Vazar. Ô, Vinícius, afundaram as metas corredeiros ali no fundo dele. Sai cavucando. Busco o fergão lá, já empina ali. Já atira ali. Vamos lá. Vamos lá. E aí O Vinícius, acho que eu tenho uns 520 Você tem uma ideia de quanto tempo que eu não mexo nesse mapa aqui Que eu ponhei aquelas árvores lá, mas até agora eu não fui ver como é que ficou Pra você ter uma ideia do tanto que eu mexo nesse mapa aqui Vou pegar uma silveirada aqui e vou lá olhar com vocês lá Parece que vai chover aqui hoje, hein? Olha, o tempo tá armando pra chover Se chover aqui nós já vai lá ver as árvores lá Eu vou ter que fazer um... vou dar um jeito nessa belada de rio aí, ó Eu vou ter que ponhar uma cerca, umas árvores aí, ó Pra dar uma isolada porque se eu olhar assim tá muito... muito estranha Tem que dar uma isolada nesse fundo de rio aí, ó Nesse fundo de lavoura aqui Mas esse mapa aqui tá cabuloso Tem uns lugares que tem uns buracos Tem uns buracos aí que dá pra você enfiar uma CR lá dentro Só não garanto que você tira ela dela, mãe Que você passa... que você enfia ela lá dentro, você enfia Quero ver você tirar Ah não, coideira, mas você já encheu Tá rendendo, hein, galera Tá rendendo Vou passar ali na toleira Passar ali onde o trator cavucou Vixi, tem que dar uma arrumada nesse relevo aqui, hein, Thales Ficou feia essa coisa aqui Olha, dá pra mostrar o eixo flexível da máquina Tá vendo ali, ó Que o eixo... que o eixo entrou pra dentro ali, ó Vou arrumar isso aí também Olha os atoleiros aqui E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Descarregando aí Primeira caçambada no Camas Parece um Mercedes Quem é um Mercedes? 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 Mais uma! O Vinicius, é que eu tinha... Eu ponhei 120 vezes e... Esqueci de diminuir... Agora já está... Já está de tarde... Olha lá... Igual na vida real... Você vai fazer uma base no automático... Ela começa a ir mais para um lado que o outro... Zé preguiçoso... É o Zé preguiçoso... Tá bom? Arrisaça... É preguiçoso... É nada... É nada amigão... Tem uma roça de mil... É nada amigão... É nada amigão... É nada amigão... Eu vou lá na roça de mim... Deixa eu só... Só encher essa caçambada aqui... Vou pegar aquela... Ó o celular doidão... Beleza... Vou pegar uma de... Cinco... Cinco linhas... Ô Vinicius... Pegar uma plataforma... É... Eu vou largar essa máquina aqui mesmo... Deu pegar... Tem que pegar outro caminhão... Tem uma CR aqui... Ô Vinicius... Só que é... 9090 a CR... Eu vou ir com essa daqui mesmo... Vou... Vou... Vou pegar outro caminhão ali... Vou cortar pra lá... Olha ó... Passei ali de noite... Nem sei o que que tava fazendo ali ó... Fala aí já preguiçoso... Que caminhão que você quer? Scania ou Mercedes? Ô Vinicius... Mas se eu ir com as duas... Vale mais a pena eu... Largar essa daqui parada... Porque uma CR... Perto dessa aqui... Vai fazer o que? A roça não é tão grande lá não... Mais o mesmo tamanho dessa aqui... Vai fazer a preguiça... Scania caçamba ou granel? Vai fazer a preguiça... Scania caçamba ou granel? Tá bom Vinicius... Vou comprar... Pro senhor ver... Ela é uma 9090... O que eu fiz nela foi... Põe a fominha... Põe a fominha... Põe a... Ó... Fominha né... Que fala... E a... Lona... Ó... Vinicius... Eu já sei... Eu vou alugar ela... Para ir colher um milo lá... Enquanto... Enquanto essa daqui... Fica colhando aqui... Ó... Oh Vinicius... Eu já sei... Obrigado. Ó Zé, pra dar a quebra de asa aqui é só bitrem. Tem um bitremzão que dá umas quebras de asa legal. Ó Zé, pra dar a quebra de asa legal. Ó Zé, pra dar a quebra de asa legal. Ó Vinícius, se você apertar U, ela tira a duplação. Ó Zé. 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 Amém. Quero ver pra passar aqui, ó. Porque só aquele bitrem lá que dá quebra de asa ou fazer preguiça. Caminhão normal é complicado dar quebra de asa aqui no farming. Lá no neurotruc é mais fácil do que aqui, viu. Que não é... Que é máquina agrícola, né, cara? Não é muito... É mais... É só um bitremzão. Tem um bitremzão que dá umas quebra de asa doida. Ó, aqui o mapa tá incompleto ainda. Ó, Teus, tamo levando a serrona que o Vinicius pediu pra mim mostrar pra ele. Tô levando lá na roça de Mickey. Ó o morro aqui. Nossa, eu quero ver pra entrar na roça aqui as coisas. Essa coisa aqui. Tá bom. Tá bom. Tâmunk. 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 Ó, se eu for por essa estradinha aqui Não vai passar nem capeca lá na estradinha Galera, eu acho que eu e o agricultor vamos estar gravando um vídeo de GTA Lá no servidor de caminhão Dando umas quebras de asa Agricultor, tá por aí, agricultor? Tá verde ainda E aí 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 Tchau. Eu não vou nem falar nada Rapaz Acho que a Serrona desceu o meu abaixo A Serrona desceu o meu abaixo É isso que eu ia falar pra vocês Tomem cuidado na hora que vocês chegarem perto aqui Mas é claro que isso aqui é farm Então vamos embora Coloquei a estradinha aqui E aí está aqui Amém Amém Quer ver? Vamos fazer uma arte aqui Vamos fazer arte, vamos fazer arte Olha Vamos fazer arte Quase que deu certo Vamos fazer arte Vamos fazer arte Vamos fazer arte Vamos pegar a minha e largar esse coisão aqui Eu vou encher uma caçamba dela E vou descarregada, eu vou largar esse mia aqui E vou lá coer meu sojinho Vamos pegar a minha e largar esse coisão aqui Vou encher uma caçamba dela Vou descarregada, eu vou largar isso aqui E vou lá coer Eu não sei se eu tenho Eu não postei minha 59 Salve Gustavo Gustavo Torfolo Oh meu Deus Oh Teus Aquela lá não é minha não Aquela lá é do Bruno Simulator Eu tô Eu fiz uma 55 Uma 59 aqui Eu fiz uma caçamba Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu for continuar nesse mapa aqui, eu vou ter que baixar um mod de silo, porque o mapa está incompleto ainda. Eu só ia mostrar 55. Vamos lá. Vamos lá. O mapa está incompleto ainda. Só ia mostrar, só ia mostrar. O hotel, o pior que é mesmo. Vamos lá. 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 Plataforma própria, plataforma de 20 pés, suportando até 25 pés a T-659, plataforma Plataforma 20 pés original, uma 50 e 70, quase bloquem fria, batata e bando armadilhante Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.